Oh pessoal, papelinho, já estamos no, já estamos no outono Estou a beber um xinho Hoje fui a ver de cadeiras ou staples Uma cadeira daquelas robustas, boa A mais barata eram 159 euros Ah, não tenho sal Papelinho, pessoal, estou muito orgulhosa de mim Este mês já ali Lembram-se que eu disse que tinha papelinhos atrasados Já li dois ou três livros de papelinhos Já li dois, estou a ler o terceiro e ainda vou ler o quarto De dois meses de papelinhos Quero dizer-vos uma coisa Vocês confiam em mim, não confiam Porque eu não tenho Eu normalmente fazia aquele vídeo, o resultado dos papelinhos Nem era um vídeo que aquecia, nem arrefecia E normalmente, e é normal, as pessoas nem comentavam Eu se calhar no wrap-up mostro-vos depois Quando estiver a falar do wrap-up das leituras Mostro-vos os votos dos papelinhos Para vocês verem que eu não faço batota Mas estar a fazer um vídeo de propósito Acho que não vale a pena Portanto, estamos em setembro Vamos Não, estamos em outubro Estou toda apanhada Há um bocado eu disse no início do vídeo Outuno, mas estamos em outubro Estamos em outubro Vou gravar este vídeo Que eu vou pôr no ar no dia 1 de novembro Para vocês votarem Este mês que está em votação É um mês que os livros são um bocadinho michurucas Mas é o que é E eu não faço batota E não gravo novamente Então vá, seis livrinhos para vocês Sala grossa Para vocês votarem Eu já comecei a ler este livro e depois parei Porque não é que sim Não é para a qualidade The curious incident of the dog Não sei o que The night time Sei o que é perfeitamente Mr. Mercedes Vou tirar o seis, já sabem Estes papelinhos estão uma confusão aqui Que eu nem sei Eu queria ir aos antigos Que é os cor-de-rosa que ainda aqui andam Ui Ui Afinal não era Maria do Enhace Três Disso e puta mãe Não posso ver nada Estão aqui uns colados Três já estes colados As meninas Acho que sei qual é Quatro, faltam dois Altamente irracional Eu gosto quando saem livros diferentes Livros antigos É o que eu gosto Um aqui do fundo A menina da floresta A menina da floresta O que é isto Vou pescar Pessoal, a menina da floresta é este livro Eu não vou ler este livro que é o número 7 ou 10 Ou que é da Camila Legberg Vou tirar outro Entretanto estou a ser aqui iluminada Os outros já tenho aqui Vamos lá ver Olha, já li este mês O segundo fogo O segundo fogo Antuchável Ué, não era bem o que eu estava à espera Confesso O mistério da minha irmã Ah, já sei o quê Bem, então vou mostrar-vos quais são os seis livrinhos Que calharam E vocês Olha, é um mix de novidades com Com Livros antigos Gosto disso Excelente Então vou mostrar-vos os seis Vocês já sabem Votam em três livros O mistério da minha irmã Da Tracy Buchanan O momento da verdade chegou finalmente Não sei se é um thriller Se é um romance Se é ambos Mas pronto Vocês sabem que eu deixo sempre em baixo aí Um link do Goodreads Este livro é novo É deste mês Mr. Mercedes Do mestre Stephen King Não precisa de apresentações The curious incident of the dog In the night time Que eu comecei e não terminei É sobre uma criança Que tem Asperger E que está armada em detetive Desaparece um cão Um AA também Altamente irracional John Corey Whaley Highly qualquer coisa Behavior Já não me lembro Deixa-me ver Eu sei que este livro foi muito falado No booktube lá fora Highly logical behavior Maria Duenas As filhas do capitão O último livro da Maria Duenas E as meninas De Laurie Lansons Tem aqui um blurzito Da Isabela Allende E penso que seja Um drama Pronto pessoal Já sabem Gostei Gostei destes papelinhos São muito bons Votem já sabem Em três Beijo, tá bem? Tchau